E aí, meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Nossa, eu tô surpresa! Então não haja como um animal, haja como uma humana! Ah, olha só quem tá falando! Meu povo está gostando do doce com sabor de leite! Hã? E desde quando eles começaram a produzir leite? Desde quando você nasceu, acredita? Desisto! Beleza, vamos entrar! Ei, fiquei sabendo que tem um aluno novo! Sim, eu ouvi falar! É um menino, certo? Possivelmente! Bom dia, pessoal! Temos um novo aluno na escola! Por favor, entre! Bom dia, o meu nome é Daniel Grimmons. Eu tive que mudar de escola por alguns motivos. Obrigado pela atenção. Bom, vocês podem se conhecer melhor durante o intervalo. Agora, por favor, sente-se, Daniel. Ok, muito obrigado. Cara, você é muito lindo! Sim, muito obrigado. Obrigada, Daniel. Não há de quê. Até que ela é interessante Nair, quem foi que me puxou? Quem é você? Ah, é você E seu nome é Xavier, certo? Sim, por quê? Você, por acaso, ainda se lembra do acordo dos nossos avôs? Não, eu esqueci, não sei de nada Olha, você não precisa se esquivar disso Eu tive que me mudar por sua causa E por causa daquele velho Fui eu que tive que arcar com as consequências Não, e a culpa é minha por você querer Se eu recusar O meu sonho de me tornar um líder da máfia Vai ser eliminado, tá? Casos quando tiverem idade É uma boa ideia, não acha? E desde que eu entrei no colégio Pediram pro meu pai me mudar Gostando ou não, você tem que mudar para a escola da Xavier Isso é para o bem dos nossos descendentes Isso é ridículo E sim, eu fui forçado a me mudar para cá por sua causa Então gostando ou não, você vai ser a minha esposa Sim, eu sei disso Você sabe por onde anda o Xavier? E eu lá vou saber O que você estava fazendo esse tempo todo? Não é da sua conta Nossa, tá, tá Chefe, achamos a casa da Xavier Certo, já podem ir Certo Vambora, mano Vamos Ai, que chato Mamãe, papai, sinto sua falta Eu Não posso fazer nada Eu só incomodo as pessoas e sempre faço mal Por que sempre assim? Por que eu deveria continuar sempre assim? Desse jeito pra sempre Por que? Por que sou tão fraca? Eu não posso te proteger Não me lembro desse incidente novamente Tá tudo bem? Ah, tudo bem O que tem de errado com seus olhos? Relaxa, tá tudo bem Eu só tô cansada Que mentira Então por que parece que você chorou a noite toda? Eu não tô mentindo Ai, beleza Vamos pra aula então Ah, olha só O Xavier dormiu Deixa pra lá Coitada Não dormiu a noite toda Não, eu já me pergunto como ela é realmente fofa O que é com os olhos dela? Ela tem chorado Ai, que ótimo Eu dormi a aula inteira Tá Agora vamos pra cantina E aí, amada Cheguei Ai meu Deus Que bicho feio é esse? Nossa garota Até parece que você tem problema mental, viu? E sim A culpa é sua Por ter problema da cabeça Vai por mim Você é bem pior É, vai rindo, vai Você ainda tá aqui? Você tá cega Não tá me vendo aqui, não? A única coisa que eu vejo é uma palhaça na minha frente Você age muito infantil Haha, que infantil? É um bebê Ah, sua cadela Uh, vamos, lutem Olha só o que temos aqui Ela parece ser boa para se divertir a noite Na paz, seu vai se arrepender Ah, e o que você vai fazer, hein? Como pode uma criança tão pequena fazer ameaças? Ai, que retontes Uau, que épico Minha casa não mudou nada 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 Gente, como eu consigo ser tão linda! Que delícia! Ai, que tédio! O que você tá fazendo aqui? E como sabe onde eu moro? Eu segui você. Filho da mãe você, hein? O meu pai pediu pra eu te encontrar. Por quê? Eu preciso levar você pra conhecer o meu pai. A gente tem coisa pra conversar. Agora vamos. Vai trocar de roupa e eu vou ficar aqui esperando. Ok. Beleza, vamos. É só não... Você tá bem, Daniel? Ah, sim. Não se preocupe. É... Melhor a gente ir. Seja bem-vinda. Obrigada, tio. Ah, minha nora! Como que vai, querida? Quanto maior, mais bonita. Sente sua falta. Por que que você tá chorando, querida? Deixa eu abraçar você um pouco, tio. Ah, sim. O tio quer contar uma coisa. Venham aqui. Mamãe... Mamãe... Também sentiu falta do papai? Papai! Mas como pode vocês estarem vivos? Bom, então... Você havia desmaiado no assento do carro e seu avô a levou para a casa da sua tia. Papai e mamãe foram levados às pressas para o hospital e ficamos em coma por vários anos. E bom, acabamos de fazer uma surpresinha pra você. E creio que esse é o dia que você mais esperava. Você realmente sente falta do papai e da mamãe, né? Perdão pela nossa demora pra acordar. E essa é a história. Olha, já pode parar de me seguir. Mas o seu pai mandou. Ajuda! Segura minha mão, rápido! Vai naquela direção que eu vou por aqui. No que você faz aqui? Uau, isso é tudo? Continuo a ver, aparentemente. Mesmo tendo sido atacado por um dos meus monstros. Seu corpo parece adequado para minha próxima experiência. Levanta logo daí e vai pro fundo da escola. Melhor terminar logo com isso. Duas horas depois, eu finalmente consegui derrotar o monstro. Nós dois ficamos muito feridos e cheios de queimaduras. Depois da nossa recuperação... Oi, estamos em casa. Algum tempo depois... Algum tempo depois... E isso não importa mais. E depois de três meses, a gente acabou se apaixonando e ficando junto. Agora, a gente passa bastante tempo junto. Agora, a gente passa bastante tempo junto. Mas realmente seremos felizes? O que é isso? O que é isso? Eu vou deixar de ver com isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não pode ir. É, você é parente do paciente? Sim, sou eu. O paciente já está acordado. Por favor, entre para vê-lo. Muito obrigada, doutor. Daniel, meu amor. Vem aqui, bebê. Tchau. 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 Amém. E aí pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo! E antes de você fechar esse vídeo, eu queria lembrar você de deixar o joinha nele! É muito importante você deixar o seu gostei pra saber se vocês estão gostando! O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo para as outras pessoas que ainda não seguem o canal! E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso jovem! Se inscreve aí! Ajuda a gente a crescer e bora chegar a um milhão de inscritos! E é isso aí pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final! Espero que vocês tenham gostado! Não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein? Um forte abraço a todos e uma ótima semana! Um beijo, um queijo e tchau!